Exatamente, por volta de meia-noite aí entrou a informação para nós lá que havia incêndio num barracão com maquinário dentro da fazenda Aí quando chegando no local a gente constatou um barracão aí por volta de 600 metros Com equipamentos e agrícolas dentro e além do barracão uma casa também mista, madeira e concreto, alvenaria Totalmente tomado pelas chamas A princípio que aparentemente há suspeita que pode ser criminoso, né? Nós ainda não tivemos essa informação, mas o proprietário acabou chamando a polícia militar aí para confeccionar o boletim de ocorrência que segundo ele há suspeitas O local aqui também na chegada, bastante barro, né? Dificultou um pouco a chegada da BTR, né? Exatamente, ali na chegada cerca de 500 metros tivemos que reduzir a velocidade aí porque é bastante buraco e barro até a chegada da sede da fazenda O trabalho continua ainda? Continua, o controle foi feito e agora no momento estamos no rescaldo Obrigado! E agora?